As luzes coloridas A paz é pela sua, tem que ouvir comentários Tem pessoas que me chamam, o homem da batalha Essa é a batida, batida de um homem Eu tenho que gritar, esquecer da sua barba A respiração é do amor Me mata de um patileto, 40 mil anos Me matam, eu estou, andere linda 8 Me mata de um patê em sua pele a mais Porém não me curto, não me curto, não me curto Mata-me pra mim, mais que o teu peito Calei o seu coração, maçambilha a chave E meu amor é bem feliz, só de novo não ser Lugar que era meu, só o homem conosco Mata-me pra mim, mais que o teu peito Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mata-me pra mim, mais que o teu peito Mata-me pra mim, mais que o teu peito Calei o seu coração Mata-me pra mim, mais que o teu peito